Os regulamentos não estão muito complexos, cada novo regulamento que vem pode até substituir um velho, mas ele não coloca uma quantidade de índices, uma quantidade de obrigações, sobretudo para serviços privados. Você acha que a Anatel não está passando um pouco da conta na regulação desse serviço? Eu acho que realmente para a Anatel tem sido um desafio muito grande buscar essa regulamentação equilibrada. Mas é importante dizer, né Samuel, que nós estamos ainda tratando de uma questão do passado. Nós estamos chegando agora na discussão de abandonar aquela visão discricionária que a agência tinha em relação à questão das multas e fazermos uma, já estamos na reta final, publicando as novas metodologias de multa para dar um pouco mais de previsibilidade ao setor dessas regras de multa. É evidente que se você olhar essa primeira tentativa, a gente percebe de fato que existe ainda uma complexidade nessas questões de índice, eu acho que nós precisamos melhorar muito. Mas também nós, até por conta do legado que nós tivemos na Copa do Mundo, nós estamos com um sistema de gerenciamento de risco, onde nós estamos acompanhando o que o Rodrigo está dizendo, que é excelente, ou seja, nós estamos vendo as redes, os problemas das redes, das estações serem monitoradas. Então nós estamos trabalhando também no sentido de ter uma maior prevenção no processo de telecom. Quer dizer, nós trabalharmos um pouco enxergando aquele momento anterior até o problema que vai acontecer. Quer dizer, é acompanhando isso. E eu acho que a Copa do Mundo mostrou que tantas empresas como a Anatel, juntamente com outros setores que acompanharam a questão do gerenciamento de rede para atender o evento, que foi uma coisa extremamente salutar e positiva, sem nenhum tipo, vamos dizer assim, de multa no processo. Não tinha multa, era questão de resolver a questão. E eu acho que é um pouco disso também que nós estamos falando. Ou seja, não é só construir pontes que possam favorecer a atuação ex-ante para resolver a questão. Eu acho que nós demos avanços fundamentais na questão da competição. Eu acho que o Sistema Nacional de Oferta por Atacado é um ganho inestimável para o setor de telecom, quer dizer, porque você envolve um mapeamento muito grande de rede. E acho que nós vamos ter que, no fundo, refletir isso também em regulamentos mais simples e mais direto. Eu acho que essa também é uma tarefa da agência. Agora, nós estamos fazendo um processo de transição que agora começa, evidentemente, analisar cada item desse, de como nós vamos acompanhar a questão dos indicadores de qualidade, indicadores de rede, todas essas questões, que também é cara para a agência, porque a agência também tem do outro lado o usuário, tem do outro lado o consumidor, que pressiona pelo serviço e quer qualidade do serviço. Nós não vamos ter um mercado forte, um mercado robusto, sem que o usuário esteja plenamente atendido na questão da qualidade. E eu falo isso não é só na vida paulista em São Paulo, eu falo isso também lá no distrito rural, lá no interior do Paraná, no interior do Rio Grande do Sul. Então, o desafio para nós é podermos navegar nessas questões todas, um bastante equilíbrio do ponto de vista de manter uma visão de que nós não vamos sufocar o investimento, mas nós também temos que ter o outro lado, de que é o usuário o tempo todo, cobrando do agente regulador um posicionamento em relação à questão da expansão e a qualidade do serviço.